Bom pessoal, bom dia a todos aí, vou fazer uns testes aqui com o classe D, o IRS900, ele está aqui embaixo o mesmo dos vídeos anteriores aí, eu deixei virado assim porque fica mais fácil para mim fazer a conexão ali esse teste consiste em que, eu vou pegar as informações aqui de potência de saída, tensão de saída vou testar também capacitores, vários capacitores para ver qual a diferença que tem em usar um capacitor mais baixo capacitor mais alto na fonte, ver tensão de ripo, consumo, eficiência e tal então fiz umas anotações aqui, condições de teste, tensão de alimentação 52x52, carga de 4 ohms resistível frequência do sinal 100 Hz e algumas abreviações vão ser usadas aí, mais corrente no ramo positivo VCC, tensão no ramo positivo VRMS, tensão na saída, real né C é o capacitor usado na fonte N, eficiência VRP, tensão de ripo na carga, ou tensão de ripo com carga e aqui a primeira condição de teste vai ser um teste com 100 watts capacitor de 2200 microfarads eu vou colher as informações agora então vamos ver aqui ativar aqui o osciloscópio está colhendo algumas informações aí, ó, do canal 1 tensão RMS na saída e valor de pico na saída e no canal 2, tensão RMS é... de flutuação, né de ripple no ramo positivo e tensão máxima e de pico também no ramo positivo só acertar aqui porque aqui não está de pico tensão pico pronto, agora sim RMS máximo e pico no canal 2 a fonte é uma fonte generosa para esses testes aqui vai dar a conta tranquilamente então eu estou com sinal de 100 Hz vou aumentar aqui até chegar a 20 volts RMS ali 20 volts RMS numa carga de 4 ohms consiste em... o resultado é 100 watts então... tá aí 20 volts RMS 100 watts essa variação aqui é... que está dando aqui, ó ver 2 volts RMS é a tensão de ripple na carga é a tensão de flutuação na... na... na carga não no... no ramo positivo por causa do capacitor que é baixo tá vendo? chega a um valor de pico de 9.2 volts de pico tensão de ripple então a corrente de consumo é 1,2 amperes 1,25 deixar em 1,25 tensão na fonte fica dando essa variação aí no ramo positivo e aí eu vou anotar aqui então a corrente de pico a corrente ficou em 1,25 amperes VCC caiu para 49 volts tensão RMS na saída 20 volts a eficiência eu vou calcular ainda e a tensão de ripple RMS 2 volts esses são os dados com capacitor de 2,2 microfarad agora eu vou aumentar o volume até que ele clipe para a gente ver até onde vai então é aqui em torno de 27 volts com 27 volts esse consumo aumenta o consumo da entrada vai para 1,95 cerca de 1,95 a tensão de ripple subiu para 2,5 3 vamos arredondar aí para 3 3 volts RMS então vou colocar aqui eu tive então 25,60 volts na saída 25,6 volts na saída RMS e 1,95 amperes de consumo então anotando aqui de novo 1,95 amperes VCC tinha caído para 48 VMS 26,5 volts a eficiência eu vou calcular e a tensão e a tensão de pico de pico deu 3 volts de flutuação na carga 3 volts agora eu vou fazer os cálculos da eficiência e vou trocar também o capacitor agora eu vou aumentar o capacitor mais o capacitor de 4.700 para a gente ver qual vai ser a real a diferença entre um e outro até já que vai ser um e outro